2 pratos de feijão cozido, 2 ovos, couve picadinha, cheiro verde picadinho e farinha de mandioca crua. Primeiro corte a couve em pedacinhos. Em seguida, frite os ovos desmanchando-os na panela. Adicione o feijão e a couve picadinha. Misture tudo muito bem e deixe ferver. Coloque finalmente a farinha de mandioca aos poucos até o feijão ficar em ponto de papa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.